Esqueci que esse domingo, 2 horas da tarde, tem os meus meninos do sorriso, os coraçãozinhos pra você. Ah, tá bom, meninos do sorriso. Agora, esse carinho todo com eles, né, Larissa? O problema com isso tá com o sumo de mim ou deles, não tem jeito? Não, não, não tô entendendo, porque eles ficam mudando o coraçãozinho pra você, Lucas, Erwin, Santadeu. Ó, tô de olho, viu? Fiquei triste, gente. Fiquei, fiquei, fiquei magoado. Fiquei a lutar, disse que bem.